Xandinho Toda hora me vem um desejo Até a lua sabe o segredo de nós dois A linda de um amor, um conto de paixão e prazer Fogo que me acende e me queima Essa loucura toda que eu só sinto por você Ainda sei de cor, seu jeito, teu gemido e teu cheiro Olha, faça valer a nossa história Nossos momentos bons de glória e paz De sintonia e desejo O meu coração, cheio de paixão Bate por você, preciso te dizer, te amo Te amo Te amo Toda hora me vem um desejo Até a lua sabe o segredo de nós dois A linda de um amor, um conto de paixão e prazer Fogo que me acende e me queima Essa loucura toda que eu sinto por você Ainda sei de cor, seu gosto, seu gemido, seu cheiro Olha, faça valer a nossa história Nossos momentos bons de glória e paz De sintonia e desejo O meu coração, cheio de paixão Bate por você, preciso te dizer, eu te amo Mas o meu coração, cheio de paixão Bate por você, preciso te dizer, eu te amo Bate por você, preciso te dizer, eu te amo No meu coração, cabe o avião Bate por você, preciso te dizer, eu te amo Bate, eu te amo Bate por você, preciso te dizer, eu te amo Bate por você,peace, etc Cacete Que prazer Obrigado, amor Bom demais Bom demais Saltei fera É mais